A visita do ministro foi acompanhada por uma comitiva de prefeitos de 18 cidades do interior do estado A destinação de verba para a saúde regional era muito esperada Ricardo Barros confirmou que o hospital regional, em construção há mais de 10 anos, pronto e ainda sem funcionamento deve de fato abrir as portas ainda este ano A negociação, junto à empresa que irá administrar o local, está em fase final, com prazo de 120 dias Para o hospital Bom Jesus, em Toledo, o governo federal disponibilizou 100 mil reais que serão usados na implantação de uma sala de parto O espaço atende pacientes de toda a área de cobertura da 20ª Regional de Saúde Ainda sobre o Bom Jesus, referência no atendimento à alta complexidade para a região oeste do estado Ricardo Barros confirmou mais uma vez o aporte de 6 milhões de reais à instituição O valor será dividido em 10 parcelas, ou seja, 600 mil reais por mês que devem ajudar a manter o hospital funcionando Esperamos que assim que nós pudermos funcionar o regional ele tenha, vamos dizer, a gente consiga dividir um pouco a demanda e estabilizar a situação financeira do Bom Jesus Já para o Siscopar Consorcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste 920 mil reais foram repassados pelo Ministério da Saúde O investimento será usado para consultas, exames especializados e também custeio de cirurgias eletivas Também anunciaremos para os demais consórcios Metiareira, Matelândia e já anunciamos o de Cascavel Além do aporte ao Hospital Bom Jesus, o apoio ao Hospital Bom Jesus e todas as áreas, não só na saúde, na infraestrutura no apoio a novas indústrias instalando aqui 14 milhões, aliás, para o hospital regional também, equipamentos mas o apoio do governo em todas as áreas mas o cobrado ainda